Olá, queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Vamos à nossa matéria de hoje? Deputada Tabata Amaral, financiada por Lehman, golpista das americanas, é contra a greve do metrô e Sabesp. Não podemos esquecer do jornalista Luiz Nassif, Eletrobras é questão de segurança nacional e não pode ficar com os golpistas das americanas, afirmou a deputada Tabata Amaral, financiada por Lehman, segundo o homem mais rico do Brasil. A greve foi um tiro no pé. Esse é um instrumento muito importante para ser banalizado. As greves são legítimas, mas usá-las assim por motivos politiqueiros diminui a força da luta dos trabalhadores. Os sindicatos das categorias envolvidas na greve exigiam o fim do projeto de privatização da Sabesp e de linhas da CPTM e do metrô, além de um plebiscito para a população decidir sobre o tema. Trabalhador não é bobo e sabe que, mesmo sendo um roubo, ação entre amigos, desastroso, eles insistem em vender o patrimônio do povo. Parte do teto da estação de trem privatizada de Zabe em São Paulo. Governador Tarcísio Freitas, republicanos, celebrou o fato de linhas privatizadas estarem em funcionamento no dia da greve. Privatizado, o metrô do Rio de Janeiro é o mais caro do Brasil e pode comprometer mais de 20% da renda. No Rio, a privatização da CEDAI, ao invés de água, está gerando espuma e a energia da Light, privatizada, falida. Só interessa privatizar a Sabesp a quem vai comprá-la, o grande capital que vem aqui para simplesmente obter lucro. Diz o sindicalista José Antônio Fagian, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Sinta Ema. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo, mas muito importante também é que você se inscreva em minhas redes sociais. Beijo no coração e obrigado pela atenção.